Fala, fala, amores, tudo em paz? Esperamos que sim. Vídeo novíssimo aqui pra vocês e conforme vocês leram aí no título, super especial, né? Pois se trata de um dos temas mais populares do universo lésbico. Aquele que, passe o tempo que passar, eternamente manterá seu lugar garantido no pódio dos queridinhos. Então, sem mais delongas, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o like e vamos em frente. A verdade por trás da filha do homem rico Há sete anos em terras filipinas, estrelada por Rian Ramos e Gleisa de Castro, The Rich Man Daughter fazia sua grande estreia mundial, Vindo a meses mais tarde, inevitável e merecidamente, se popularizar em outras partes do globo. Trazendo como foco central o conturbado romance entre duas mulheres, no caso, Jade, a herdeira caçula de um verdadeiro império, E Altea, uma promoter batalhadora que se amavam loucamente, Mas sofreram mais que o esquilo da era do gelo em busca da nós para ficarem juntas. A atração, que contou com 65 capítulos de pura intensidade, Abordou temas pesadíssimos como homofobia, depressão, relacionamento abusivo e etc. Mexendo horrores com a mente e os nervos dos que a assistiram na íntegra, Eis que algumas gritantes curiosidades ainda acertam. Curiosidades essas, que fizeram toda a diferença no processo que a converteu no sucesso que é até hoje, Mas que a maioria provavelmente não sabe. Então, para vocês que assim como nós, continuam sendo apaixonadas por essa maravilhosa obra de arte, Costumando inclusive apreciar o que rola além das câmeras, E claro, para quem pediu muito por um novo vídeo falando da filha do homem rico, Segue agora alguns pontos altos sobre ela. Parece mentira, mas não é. A trama foi baseada na história real de uma moça de Hong Kong chamada Didi Chow, Que teve sua vida exposta em 2012, Quando seu pai, um magnata bilionário, ofereceu 65 milhões de dólares A qualquer homem que tornasse sua filha hétero, duplicando a oferta em 2014. Felizmente o jogo virou, e através disso, devido a grande repercussão e ao contrário do que se previa, Além da abordagem de aproveitadores interessados na bolada óbvio, Didi recebeu também e principalmente bastante atenção e apoio de pessoas que se identificaram E se sensibilizaram com a situação absurda que ela enfrentava, Obtendo assim, com o passar do tempo, a liberdade de amar a quem quisesse, Tornando-se por fim o símbolo vivo da luta de muitos, dentro e fora do país, Sem contar no fato de ser uma das mulheres mais ricas do planeta atualmente. Lembra que rolou algo semelhante com Jade? O que realmente aconteceu? Bom, vários telespectadores se perguntaram a assistir e talvez ainda se perguntem até hoje O porquê de uma novela tão forte, tão cheia de cenas tensas e até chocantes Se recusar terminantemente a mostrar interações amorosas entre o casal protagonista Que chegou até a bater na trave várias vezes, mas nunca sequer se beijou E lá vai a resposta, censura Exatamente, ao contrário do Brasil que já abriu certas portas E só não exibe o que não quer, quando e por que não quer As Filipinas, absolutamente rígida, principalmente há quase uma década atrás Apesar de graças a Deus não poder mais ser generalizada como tal Ainda se mantém hiperfechada em N aspectos preconceituosos Que envolvem inclusive a TV Resumindo, reza a lenda que caso a emissora ousasse soltar na trama Alguma cena um pouquinho mais, digamos, quente Ou que o governo julgasse excessiva barra ofensiva aos valores morais de lá Poderia e certamente seria tirada do ar na hora Ou seja, imagina a pressão do elenco e da produção a cada dia de gravação Então o que nos entregaram já pode ser considerado uma vitória, concordam? Teve beijo Ué Gê, mas você não acabou de dizer que não podia? Exato, eu disse, não podia Só que teve, ele foi gravado e apenas lançado na internet Onde a coisa é bem diferente que a gente sabe E foi super, super fofo A outra Jade Essa vai surpreender muitos Hoje sou até difícil de imaginar Mas a nossa patricinha preferida, chorona, determinada Nos planos originais da emissora Não seria vivida pela gata Rian Ramos Que apesar de conhecidíssima por papéis anteriores E o ótimo desempenho como modelo comercial Ainda começava em meados de 2015 A colher os frutos da fama O papel na realidade seria dado a consagrada estrela Miriam Rivera Que inclusive até já tinha participado das pré-gravações E de todo o material de divulgação de mídia com o restante do elenco Só que aí, aos 45 do segundo tempo A mesma engravidou E devido a algumas cenas de pura ação Que rolariam pondo talvez seu estado em risco Para não cancelarem a novela Tiveram que apelar para outra atriz E que atriz, né? Eis que no final quem saiu ganhando fomos nós Seria ironia do destino? Atacada de mestre Olha que interessante Mesmo com o TRMD já no ar Mesmo com as coisas já acontecendo e fluindo Resolveu-se a partir da produção da mesma Simular uma forma de expansão maior Uma maneira criativa de atrair mais telespectadores para a novela E para quem não sabe Glaise é cantora desde a adolescência Tal qual a Rian Somando um mais um Acabou que todo mundo Ou quase todo mundo Vem junto no Ibalo E nasceu aí o musical da novela Pensando no golpe de mestre Além de interpretarem perante as câmeras Parte do elenco também começou a rodar lugares Cantando e encantando os fãs nos palcos Praticamente um rai Parece que até mesmo antes de contracenarem como casal de Altea Em projetos antigos O que eu acho que super explicaria a enorme química que elas tem O duo mais recente foi em setembro de 2021 E por fim A reprise Ei, não, calma Ainda não é nesse momento que noticiaremos Que a novela ganhará espaço na Netflix Ou em alguma outra grandona do gênero Mas devido a boatos começados Sabe-se lá onde Até agora fãs fiéis de rastro Que é o shipper do casal Acreditam e pedem enlouquecidamente por isso E após a assinatura com a mexicana Amara Muerte pela Globoplay Nas versões espanhol e em português A esperança só aumentou Aliás, duplicou, triplicou Será? Já pensou que demais poder reassistir lá inteirinha No nosso idioma? Não custa nada sonhar, custa Agora conta aqui pra mim Quais são as suas impressões sobre esse novelão? Você já assistiu? Ainda não? É fã de Jalté? Comenta Beijão meu, beijão da Catinha Até a próxima